Então a gente começa 2020 agora Mentira, faz um tempinho que a gente começou Vocês sabiam que em algumas culturas andar na rua de cabelo molhado pode ser uma coisa negativa? Em outras culturas, as culturas que eu prefiro, dizem que você tá limpinho E eu gosto de quando as pessoas andam de cabelo molhado perto de mim Só quando não pinga de mim, né? Mas é porque elas tomaram banhos, então propriamente elas estão cheirosas, né? E eu prefiro gente cheirosa do que gente pedindo Mas isso não tem nada a ver com o que eu tô falando Gente, esse vídeo é muito no susto A verdade é que eu queria ter uma inteligência artificial igual do Homem de Ferro, sabe? Pra eu fazer perguntas como Quantos vídeos eu fiz pra esse canal e eu não sabia o que eu tava fazendo? Provavelmente ele responderia assim Um total de 97 vídeos, porcentagem de 20% de todos os seus conteúdos E na verdade tem dois livros que eu queria conversar com vocês Um que eu não falei E ele ficou perdido no limbo porque eu não fiz vídeo de últimas leituras Que eu li o ano passado, foi o último livro do ano E o livro que eu tô lendo agora O livro que eu li ano passado, foi o último Foi o que ganhou o prêmio de Nobel de Literatura Cara, por que eu tenho trava-língua? O livro ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 2018 A escritora é a Olga Sobre os ossos dos mortos Eu tô meio com trava-língua aqui mesmo E aí eu marquei bastante post-it É um livro com uma visão meio diferente do que a gente sempre Eu na verdade nunca li um livro com essa visão A mulher é super vegana E ela é uma idosa que vive ali na Polônia Ela vive numa casa bem isolada da Polônia E aí gente, acontece que ela tem uma casa no meio do nada Do totalmente lugar nenhum Tem uns caçadores que vivem na floresta ali onde ela mora E ela é uma idosinha assim, já aposentada e tal Ela na verdade é uma professora de inglês E esses caras ficam matando esses animais Colocando né, porque são caçadores E ela acha um absurdo E ela vai lá e desmonta as armadilhas das pessoas Até que esses caçadores começam a morrer Uma atrás do outro E gente, é uma vilinha muito pequenininha Então assim, é uma coisa muito grande que tá acontecendo Por que que esses caras tão morrendo? São tipo homens mó fortes E gente importante, gente rica assim Que tá morrendo E aí o que que tá acontecendo? É uma história que vai falar Ela acredita muito em signo em coisas astrais Então a todo momento do livro ela vai ficar querendo saber Que hora que fulano nasceu pra fazer uma pastral dele E coisas assim Eu achei muito interessante É uma leitura muito diferente E esse aqui acho que foi O terceiro livro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Que eu já li Eu já li Svetlana né Voz de Chernobyl ganhou o Prêmio Nobel de Literatura E também teve aquele Não me abandone jamais Do Kazoo Que é um livro meio que Ficção científica humana Sei lá, um negócio Não consigo explicar Fala sobre clones Aqui ele tem essa mensagem De animais E de Ela fica muito preocupada com os bichos E ela trata realmente os animais Não melhores do que as pessoas Ela trata os animais igual as pessoas Então do mesmo jeito que se um cara morre Ela fica chateada Do mesmo jeito que se uns animais morrem Ela fica chateada E aí Ela tem uma hora que ela começa a ficar brava Porque as pessoas não ouvem ela Porque ela é uma idosa E tem gente que não leva ela a sério E assim É uma leitura que Ela divaga muito Ela filosofa muito Mas tem bastante coisa interessante aqui Apesar de não ser completamente a minha visão E tem muitas coisas aqui que eu discordo Eu achei muito interessante de ler E de ver Essa perspectiva E eu fiquei feliz desse livro Com esse tema ter ganhado o Prêmio Nobel Esse tema de preservação do meio ambiente E cuidado com os animais E animais já não são mais O que era antes Que era só pra comer Porque a gente evoluiu Como seres humanos E a gente tem que olhar em volta De uma forma diferente Do que a gente olhava bem antigamente Então Ou a gente se adapta Ou a gente vai morrer Igual antigamente Só que aqui agora Ao invés de matar A gente vai ter que preservar E é uma dicotomia bem grande Antigamente a gente tinha que matar Pra sobreviver E hoje em dia a gente vai ter que preservar Pra sobreviver Porque a gente tava matando demais Então Eu achei muito interessante Eu falei muito sobre bichos Na verdade eu falo muito Geralmente assim Nos lugares Eu virou o ano E eu nem sabia Na verdade eu não tenho Nem programação nenhuma Pro canal Eu sou uma pessoa bem desorganizada Mas essa foi a primeira vez Que eu não tenho plano nenhum Nem meta nenhuma Eu tenho coisas que eu quero No plano das ideias Mas eu não Sei O que eu quero no meu vídeo Tipo Tem coisas que eu sei Que eu quero pra esse mês E mês que vem Mas depois É um grande mistério Porque eu não sei Eu tô muito perdida E aí gente Eu tô lendo o livro O primeiro livro aqui do ano Que é Eleanor Oliphant Está muito bem É um livro que é da minha meta de leitura E esse livro gente Que mulher doida Eu não sabia que ela era tão doida Eu acho que ela tem alguns traços De autismo sim aqui Mas eu acho que ela Na verdade eu acho que ela tem Alguns traços de síndrome de Aspen Eu acho que ela não chega a ser autismo Mas ela é bem diferente assim Ela foi criada de uma forma diferente Então ela reage de uma forma diferente E ela é muito esquisita Ela é muito estranha E o pior de tudo gente É que eu tô olhando pra ela Eu leio as coisas E eu falo Jesus Cristo Essa mulher é igual eu E aí O que eu faço comigo? Eu não vou falar aqui Se você leu Talvez você saiba Eu tô na página 145 ainda E aí gente Que mulher insana Assim Ela não tem tato nenhum com pessoas Que é uma coisa que esse ano eu perdi Porque eu fiquei muito sozinha E quanto mais sozinha Você fica mais estranho Você fica Pessoas exóticas E assim Ela não tem tato nenhum com pessoas Ela não sabe Ela sabe como viver Então ela sabe pagar as contas Ela sabe ir Ela tem coragem Ela não tem medo Ela é uma pessoa autossuficiente Ela só não tem noção nenhuma De como conversar com alguém E como ter uma conversa Uma amizade Ela não sabe absolutamente nada Das coisas de outras pessoas É muito doido Quando você lê um livro Você se vê ali E você fica Opa Eu gostaria de pedir para vocês Me seguirem no Instagram Eu falo sobre coisas Eu assisti uma série Gente Recentemente Que a série não foi tão legal Foi Don't fuck with cats Que aí fala sobre um cara Que tortura gatinhos E posta na internet As pessoas ficam putas Correndo atrás dele Querendo prender ele E fazer ele sofrer E aí ele evolui E começa a matar a pessoa A série foi meio Foi meio maçante para mim Só que Ela voltou com o pensamento Que eu já tinha pensado antes Porque eu mostrei no Instagram Algumas coisas do Netflix Que eu assisti recentemente Que eu gostei E um deles foi o filme Do Ted Bundy Com o Zach Erfone E a Lily Collin Sabe O filme ele vai mostrar A perspectiva da Lily Collin Da Lily Collin não Da mulher do Ted Bundy Porque ele tinha uma vida Com uma mulher Que tinha uma filhinha E tipo Enquanto ele matava Uma menina e outra Ele ia lá E brincava com a menininha Sabe Um negócio assim Daí Eu percebi que Muita gente veio falar assim Ah porque esse filme Não é tão legal Tem um outro não sei o que E outro não sei o que Gente tem tanta coisa Sobre esse cara E é meio assustador Sabe Eu não sei Eu assisto muita coisa Sobre crime E isso de investigação Me interessa bastante Já teve dias Que eu fiquei viciada Naquele canal Do Televisão Discover Investigação Discover Só que aquele dia Que eu fiquei tipo E aí esses dias Que se passaram Que eu assisti bastante Esse canal da TV Eu fui dormir Eu falei Meu Eu fiquei sabendo De nove assassinatos Naquele dia E isso é muito pesado Sabe Nove pessoas morreram De formas brutais E a gente fica Consumindo isso E sei lá Às vezes Eu acho que às vezes Não fica dando tanto palco Pra palhaço Sabe Eu assisto muito isso Mas agora eu estou Muito mais alerta Sobre as coisas Eu nunca tinha visto nada Sobre o Ted and Bundy Por isso que eu assisti Esse filme aí Também porque eu gosto Da Carephone E da Lily Coney Eu fiquei pensando Aí me indicaram Essas outras séries E eu fiquei Será que realmente É necessário Eu já sei o que aconteceu Será que essa série Vai me edificar De alguma forma Vai trazer algum questionamento Além do que Promover esse cara Que já está preso Sabe Esse cara que já fez Essas coisas horrorosas Só que assim Às vezes eu me sinto Meio urubu Sabe Pior que urubu Porque urubu Tem realmente uma função A natureza A gente fica ali Só em cima das pessoas E sei lá É um da tena glamourizado Sabe Eu não acho isso legal Não acho essa coisa De ficar expondo Os momentos Tão sensíveis De outras pessoas Assim Refletir É isso mesmo Que você quer consumir O que isso está te trazendo Está te trazendo Uma nova análise Social Uma análise Da psique humana Uma análise Sobre cuidados E como você pode Sei lá Se aconteceu alguma coisa Dessa com você O que você pode fazer Ou simplesmente Você está ali De urubu Vendo descraça Ali aí Sabe Eu fiquei Realmente Sei lá Existem muitas coisas Sobre serial killer Agora está bombando Mais ainda E é esquisito Sabe Eu acho muito esquisito Eu sempre achei esquisito Principalmente essas coisas De gente almoçar Vendo gente morrendo Na televisão Sabe Esses programas de policial Eu sempre achei Muito estranho Sabe Muito Muito estranho É assim Me gera uma estranheza Assim Asquerosa Porque eu falo Gente como vocês estão Conseguindo comer Com a pessoa Morta Atropelada Ali Filmar Gente é muito estranho O que nós somos Isso diz da gente Sei lá cara É umas perguntas Que eu acho que cada um Tem que responder No particular Só que eu gostaria Que vocês pensassem Porque eu consumo Muito isso Eu consumo muito Séries de crimes Mas assim Eu gosto mais Uma série tipo Mindhunters Que é uma ficção Que é uma ficção É uma romantização Do que aconteceu Eu assisti recentemente Aquela série Assassino Confesso Que é um cara Que ele vai Dizer que ele é um serial killer Que matou mais de 300 pessoas Gostei na Netflix Esses dois E são séries muito legais Que fazem você pensar Principalmente o Histórias Eu assisto Eu assisto Eu assisto Eu assisto Eu assisto Que não é focado Em urbusação Sabe E você ficar lá Carne sã Em cima da pessoa Que morreu É mais sobre Pensar sobre a sociedade Sabe Sobre o sistema Principalmente o sistema Dos Estados Unidos Que lá as pessoas Acreditam também Em qualquer coisa E realmente Essa questão Eu fiquei muito refletindo Sobre a série Gostei bastante Indico pra vocês E assim Sei lá É uma coisa Que a gente tem que Prestar atenção Né Porque Sei lá É estranho Então é isso gente Esse foi um delírio meu Primeiro delírio do ano Espero que vocês Continuem comigo esse ano Espero que vocês Não desistam de mim Por favor E eu prometo Que eu vou me esforçar demais Pra trazer os melhores Conteúdos pra vocês Nem sempre vão ser Conteúdos Dez estrelas E assim Vai mudar a sua vida Porque Eu não sou uma máquina Mas eu sempre vou tentar Acrescentar alguma coisa Pra vocês Tanto aqui Quanto lá no Instagram E eu estou Absolutamente estourada Mas É isso Nossa Estou muito estourada Gente E muito obrigada Por estar aqui comigo Beijo pra vocês Desculpa Eu estar estourada E até o vídeo que vem Infeliz ano novo Que não tem uma guerra É isso Que não tem uma guerra E aí 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 E aí